Olá galera, aqui é o Max, eu estou aqui na Bike Brasil, fazendo uma apresentação rápida do teste da Havan Storm, que é o novo lançamento da fabricante, ele está no lugar para o jump, passado, para quem estava querendo saber, quais são as novidades desse modelo? Você tem a mesma geometria, base do model jump, cabeamento interno, vocês estão vendo aqui, uma traseira bem robusta, bem rápida também para quem está com base legal, e essa é uma das colorações do quadro, ele responde algumas das cores extras e vai estar disponível para venda aqui na loja, e o seu peso no tamanho 17 é de 1,690 kg, lembrando que esse produto é vendido sob pedido a Havan, e eu recebo aqui na loja e mando para você, se você tiver dúvida, pergunta aqui no canal, ou compartilhe na página, Max Bike SP, a sua Bike Shop na internet.